Olá meu povo, boa tarde, boa tarde pessoal. Boa tarde, tarde quente, né? Estamos aqui no Rodo Anel. Também tem uma filmagem nesse dia de hoje. Estou indo ali no Solenado Campos. Estou indo ali no Solenado Campos. Estou indo ali no Solenado Campos. Que é o Rodo Anel sentido Anchieta. Ah pessoal, sentindo o litoral, boa tarde, boa tarde, tudo bem? Quero abraçar cada um inscrito do canal, ele é o desidório, Deus me abençoar cada um a pedir vocês, nesse dia de hoje, a pedir cada um de vocês, tá bom? Então, é isso aí pessoal, tô indo ali, sou o Bernardo, no bairro do Pauliceia, tô indo retirar ali uma bateria, né, bateria musical, qual eu comprei, tô indo lá retirar agora, né? Vamos lá ver se vai dar tudo certo, se Deus quiser o clico vai dar tudo certo, é isso aí pessoal, fazendo aqui um vídeo pra vocês, tá? Ó, roda o anel, tá? Estamos aqui já chegando aqui na conquista, né, já de conquista Aqui tem um radarzinho a 50 por hora, pessoal, 50 por hora, radar, olha ele aí, ó, 50 por hora É isso aí, ó, radarzinho a Trandressa, a Pupemba, aqui na frente Tá, a placa lá, ó, ó, meu anel, achei, tá? Imigrantes E aí, ó, 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 ó ó, ó É isso aí, pessoal Já voltamos aí É isso aí, pessoal Aqui já é Santo André Tá, já deixamos pra trás ali o rodoanel Tá bom Fazendo aqui uma pouca filmagem aqui Tá bom, acompanha o vídeo aí, pessoal É isso aí, pessoal Aqui já vamos pegar aqui já a Avenida do Estado, né Vou pegar aqui a Avenida do Estado Sentido São Bernardo Campo, pessoal Ó, ABC Tá vendo, ó Vamos subir essa rampinha aqui agora Então, vamos cair Na Avenida do Estado Santo André Tchau, tchau Tchau, tchau Já estamos na Avenida do Estado É isso aí pessoal, daqui a pouco voltamos aí É isso aí meu povo Tava bom demais, agora parou Tá o trânsito agora pessoal Daqui a pouco nós voltamos aí, tá pessoal Até daqui a pouco, tchau tchau aí, até daqui a pouco É isso aí meu povo, boa tarde, boa tarde meu povo Tô aqui em São Bernardo do Campo pessoal É, lugar aqui do Passarote, meu amigo Passarote Aqui em São Bernardo do Campo pessoal, do lado do clube da Mercedes É, São Bernardo do Campo É isso aí pessoal Vou fazer o retorno aqui, tô indo pra casa Vim ver aqui um assunto aqui, mas não deu certo não pessoal Vou buscar aqui uma bateria que eu tinha comprado aqui, mas não deu certo não pessoal A pessoa tira a foto antiga e posta no Facebook, na internet E quando você vai ver, vai vir ver aqui É uma foto velha toda, o negócio velho todo enferrujado Deu certo não? Ó pessoal, aqui é o clube da Mercedes Tá aqui de São Bernardo do Campo, viu? De lá da Anchieta É, eu tô aqui Entendeu? Uma caminhada boa de onde eu moro pra cá pessoal Mas é assim mesmo pessoal Não deveria ser não, mas é Ó, aqui é o clube da Mercedes, viu? Tá vendo aí pessoal? Nesse capítulo aqui, olha uma imagem aqui ó Clube da Mercedes São Bernardo do Campo pessoal Tá vendo? Eu tô aqui na rua Na rua Brejaúva Que é a rua do clube da Mercedes, né? Brejaúva Tá pessoal? Com o corredor Tem, não sei das quantas aqui Corredor ABO ABD É isso pessoal, perdão É com a avenida Corredor ABD Entendeu? Eu tô aqui na esquina Do clube da Mercedes Tá a rua Brejaúva Com A esquina aqui Com o corredor ABD pessoal É complicado São Bernardo do Campo Bairro do Pauliceia pessoal Caminhada boa Da minha quebrada pra cá Do meu lugar pra cá Da Zona Leste pessoal Tidado Tiradente Ô meu povo Sofri viu Cheguei aqui Vim ver Negócio da bateria Na foto Tava uma coisa Cheguei aqui Encontrei outra Pessoal É porque eu ainda perguntei pra pessoa Explicação e tudo Aí a pessoa pensa que quando você tá aqui Você vai levar Não, vai levar Entendeu? Não, nem assim não Entendeu? Prejuízo aí dos combustíveis aí Pneu Mas tá tudo bem Tô voltando aqui em paz Que eu Cheguei em casa em paz Só Deus abençoando Pra chegar em casa em paz Vou gravar aqui Uns pedacinhos aqui Pessoal Do Cristo Dá pra você Tá bom? Vou no nosso canal aí Iriau Desidório Pessoal Assista aí meus vídeos aí Quero abraçar Cada um inscrito do canal Iriau Desidório Tá? Que Deus abençoe Grandemente A vida de vocês Tá bom? Deixa o seu like aí Compartilha esse vídeo aí Nos ajuda aí Se inscrever no canal Tá bom pessoal? É isso aí pessoal Aqui na minha frente aqui Tem a rodovia Anchieta Tá um pouquinho de trânsito aqui Pessoal Eu vou pausar aqui Depois nós voltamos aí É isso aí pessoal Voltamos aqui Tá? Ali A minha direita aqui Vai pra Baixada Santista Tá? Aí pra Pregar a Anchieta Aqui ó Aqui a Anchieta Aqui em cima Tá? Vou passar por baixo dela Que é o bairro também O de Ramos Aqui na frente O de Ramos É isso aí meu povo Passei muito aqui Muitas 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 Vezes Há uns 5 anos Atrás Seis anos atrás Seis anos atrás Fazendo entrega Vou filmando aqui Vou filmar Uns pedacinhos aqui Pra não ficar tão grande O vídeo Tá bom? Um pouquinho de caro Pra vocês aí Tá? Assistir esse vídeo aí Tá bom? Tá bom? Vadazinho aqui Vadazinho aqui A 60 por hora Lembrando pessoal Que na época Que eu fazia entrega aqui Acho que não tinha Essa obra aqui não Essa obra aqui Ela vem dezenova Uns 10 anos pra cá Mais ou menos Eu acho que essa obra é nova Essa obra não é tão velha assim não Aqui nós vamos cair Lá na Avenida do Estado Vamos cair lá na Avenida do Estado Aqui é o bairro Rú de Ramos Aqui é o ML Aqui é o São Bernardo Aqui é divisa pessoal Viaduto pra cá É divisa viu Divisa de São Bernardo Com Santo André Viu? Tá pessoal Aqui é o bairro Rú de Ramos Fiscalização A 60 por hora Tem uma Radar bem aqui na frente Também viu É Tem um radar bem aqui Se não tiraram Pois é pessoal Dei a viagem perdida Pegar essa bateria Passarela bonita Dei a viagem perdida Meu povo Mas é assim mesmo pessoal A gente vai Aprendendo né Esse asfalto aqui é muito bom Aqui nós estamos em Santo André Já viu pessoal Aqui já é Santo André Viu? Radarzinho aqui A 60 por hora Aqui é o bairro de Santo André É a cidade de Santo André E a avenida Prestes Maia Tem um buraco Avenida bem Tapete O asfalto Viu pessoal Olha o tiro de guerra Aqui é a minha esquerda Minha direita né Tiro de guerra daqui Olha lá Tiro de guerra O Alá está comigo Meu companheirinho Alá Né Alá Tudo bem Alá É pessoal Olha que verde pessoal Que maravilha de verde Olha Maravilha né pessoal Muito verde Maravilha Maravilha Medida dos estados São Paulo Zona Leste Olha o diesel aqui pessoal Essa ideia Está R$ 5,26 Viu? R$ 5,26 Viu pessoal O diesel O diesel Deu uma Quebradinha Uma caída né Diesel Tava bom demais Tá vendo Tem que ir na frente Agora É Esse viaduto Ele já está em obra Ainda Rapaz Muito tempo Isso aqui está em obra Esse viaduto Olha Tem que ter Porque esse viaduto Está em obra É isso aí Meu povo Estamos aqui Na cidade De Santo André Tá Cidadezinha boa Bonita Limpa Conservada Viu pessoal Conservada Viu Viu pessoal Viu pessoal Música Música O que é isso? Tá vendo, pessoal, o transtorno que dá por causa da obra do viaduto aqui, ó, tudo isso, pra pegar aqui a avenida dos estados, viu? Tá um transtorno, né? Dois, viu? Tá um transtorno, né? Tá um transtorno, né? Tá um transtorno, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos aqui no vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Muita buraqueira nesse pedaço aqui, viu? Muito bem, buraqueira. Aqui é para nós voltamos, pessoal. É isso aí, pessoal. Estamos pegando. Vamos já pegar o rodanel de retorno para casa. Retornando para casa, pessoal. É, pessoal. É isso aí, meu povo. Vamos assistir o vídeo, pessoal. Pessoal, deixando o seu like aí, pessoal. É isso aí, meu povo. Já estamos aqui no rodanel. De volta para casa. Nós vamos sair lá na estrada do Aterri, pessoal. Esse pedaço aqui do rodanel. Trecho aqui de Mauá, pessoal. Muito buraco, ó. É isso aí, meu povo. Vamos assistir o vídeo, pessoal. Vamos compartilhar esse vídeo, pessoal. Vamos se inscrever no canal Ideal de Isidoro, pessoal. Vamos lá. Aqui na minha esquerda, Nova Mauá. Jardim Paranavaí. É, meu povo. É isso aí, pessoal. Aqui, pessoal, limite de município. São Paulo e Mauá. Aqui, aliás, estamos em São Paulo, capital. Mauá ficou para trás. Mauá ficou para trás. São André ficou para trás. Estamos aqui em São Paulo, pessoal. Rete o dedo desse like aí, pessoal. Aqui, pessoal. Jardim Santo André aqui, ó. Já vamos passar por cima da avenida Sapupeba, viu, pessoal? É. Vamos passar por cima da avenida Sapupeba. É isso aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Aqui, pessoal. Já deixando aqui o rodoanel aqui, ó. Estrada igual a Temi. Está tiradente. É, pessoal. Aqui, nós vamos entrar na estrada igual a Temi já. Está bom, pessoal? É isso aí, pessoal. Estamos deixando aqui o rodoanel. Dificilmente pegar isso para o Amé, pessoal. É isso aí, meu povo. Mas daqui a pouco aí voltamos. É isso aí, pessoal, aqui, ó. Estrada igual a Temi. Já pegando os buracos aqui já. Né? É. Ó, pessoal, aí, ó. Vamos montar aí, ó. A obra aí do monotrilho. Está vendo aí, ó? É, pessoal. Essa obra do monotrilho, ó. Mas sabe que monotrilho, ó. Três, tucina. Repita lá em sua matéria, ó. Olha aí, pessoal, a obra aí, como é que está, ó. Tomando uma trilha aí, ó. Aqui na Estrada igual a Temi. Tá vendo aí, pessoal? Tomando uma obra aí, ó. Está todo vapor, viu? Está todo vapor, pessoal. Vou passar aqui no posto, colocar aqui uma gasolina, né? Minha gasolina deu. Vou colocar aqui uma gasolina, pessoal. A gasolina aqui deu. Deu pouco aí agora. Acho que tem hoje. Voltamos já aí, pessoal. Ó, pessoal. Saindo agora aqui do posto, ó. O álcool está 3,57. A gasolina, 5 reais. Aqui vai estar 5,19. E o diesel, 5,40. 5,39. Só o diesel. Tá? É isso aí, pessoal. Saindo aqui agora. O tempo está mudando para chuva já. Tá bom? Estamos aqui na Estrada de Guatemi. Ponto, precisamente. Padaria do satélite, né? Padaria satélite, pessoal. É isso aí, pessoal. Vamos finalizar esse vídeo aqui. Vamos ficar muito longo. Olha aí, ó. A obra do monotredo. Está vendo? Aqui na minha frente aqui nós temos aqui o mercado Rossi. Tá, pessoal? E é isso aí, pessoal. Mais um beijinho para o canal aí. E ao desidório, tá? Já quero abraçar cada um inscrito, tá? Que Deus abençoe a vim de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço, tá?